Fala meus compadres, começando um videozinho novo, olha só o que que eu vou aprontar rapaziada Cara, eu ia botar essa pipa no alto, ela rasgou É uma armação, é claro Vou fazer um desenho muito doido aqui, mas né, já já eu mostro pra vocês Já fiz um corte aqui muito doido na seda Agora eu vou fazer um desenho aqui bolado, compadre Desenho mais doido do mundo, ó Olha que doideira que eu vou fazer hein, rapaziada Já já eu mostro Saiu o desenho aí, vamos ver o que que eu vou arrumar galera Não sei o que que vai sair aqui não Tá saindo alguma coisa meio doida aqui meus compadres Pega essa colagem sensacional meus compadres Cê tá doido hein, tá saindo Que isso papai Já já eu vou mostrar o resultado Mostrar pra vocês aqui um pouquinho Do como que eu faço a moda antiga Que graça, isso aqui aprendi com meu time, né Passa aqui com uma colinha, né pai Já vem dobrando aqui, ó Pra ele ficar esticadinho Pega aqui Olha lá como é que vai Virando rapidinho Fica um show, rapaziada Aqui é bem a moda antiga mesmo Pega a visão aqui, rapaziada Ó Ó Essa partezinha do... De cima aqui ficou bem rentinha Imagina que ia ficar tão, tão limão Mais... Ficou um espetáculo esticadinho Ficou chavadinho, né pai Aí Brado, tá Ficou maneiro Eu achei que ia ficar mais ou menos Mas ficou um show Do design, né rapaziada Você sabe como é que é, né Ficou horrível Já deixa um likezão aí pra você Dar aquele incentivo, né Vou fazer uma rebarba aqui De chavadinho Sobrou aqui um pedacinho aqui, ó Fazer uma rebarba aqui, ó Precisa nem de rasgar esse pedaço Vai servir pra rebarba Que isso, né No design Passamos uma colinha aqui Pra fazer aquele reforço Top Rapaziada, tô metendo cola um negócio aqui, mano Pra soltar é nunca Quem te viu Quem te vê No design Eu não fazia nem pipa Ah Aí A gente tá falando Do Brasil Brasileiro Cumpade Aí A biqueira eu deixei do original Mas olha Que isso, hein Meus cumpades Mereço uma nota Diz aí Me diz aí Não vou nem falar a nota Que eu mereço, não Rapaziada Aqui Vai levar uma colazinha De chavadinha Pra ele dar um tchan Não vou passar na linteira não, mano Vou fazer um negócio diferente Pra ficar Pra não ficar marca de cola O que que eu vou fazer Um pequeno pedaço de durex Aqui E outro pedacinho aqui Pô, não sei o que acontece Eu gosto de um durex, né O durex é comigo mesmo Aí Que show, hein Foi eu que fiz Vocês viram, né Rapaziada Aí Ficou maneiro, né Aí Aí sim Rapaziadinho Olha só Olha só Como é que ficou Show de bola Aí Top, né Olha só Que que eu aprontei Ficou maneiro demais Biqueira Biqueirazinha Vermelho Com 43k Top demais Olha os detalhezinhos Acabei de fazer Tá até Meia úmida também, né Ficou Sensacional Já deixa comentários Se tu gostou aí Ó Ó que mal Isso no alto Vai dar um show Rapaziada Um tempinho atrás Eu Fui esquentar ela Não teve jeito Rasgou Isso aqui eu peguei Num Acho que é Seda de camisa Mané Tenta fazer um Negocinho com ela Aqui agora Pra ver Como que vai ficar Tem que ir desfazendo Tem jeito Agora Eu já tô No segundo plano Aqui Rapaziada Se liga No procedimento A cola Eu já joguei No chão Sem querer Tem que fazer Um negócio Muito doido Aqui agora Rapaziadinho Nossa senhora Que lenga Tô fazendo Vai ficar De um jeito Muito doido Mas é isso aí Mesmo Não tem jeito De outro jeito Não Nossa senhora Que lenga Tô arrumando Aqui Vai ter jeito Rapaziada Nem tudo Na vida Também Não dá certo Né Pô Já tô fazendo Aqui uns Negócios Que for Nossa Mas que lenga Que eu tô arrumando É disso Que o Brasil Gosta Que isso Pronto Já fiz a minha lenga Agora eu vou completar Ela inteira Mané Nossa senhora Que lenga Tô arrumando Rapaziada Meu Deus Talento Não temos Talento Falta Nossa Não sei nem por onde Começar Essa lenha Que eu tô arrumando Falar um negócio Pra vocês É que vocês Gostam De mim Que eu faço Cada lenha Rapaziada Meu Deus Meu Deus Do céu A verdade Tem que ser dita Nossa Nossa O negócio Tá se desfazendo Na minha mão Rapaz Meu Deus E eu ainda Consigo fechar Tá Não é só Pra dizer Que Tá certinho Mas eu consigo Fechar ainda A lenha Que eu faço Eu resolvo Receba Meu Deus Nossa Que lenha Que lenha Papai Nossa Eu comecei A A pipa De um jeito Ela tá Fechando De outro Rapaz Esse é o Nelo design Que vocês Conhecem Rapaziada Não tem jeito Nossa Sai um pedaço De Seda Na mão Do pai Agora sim Tá ficando Não Maneira Maneira Não Não é mais Vamos ver Que eu consigo Arrumar aqui Né Já que Nossa Nossa Tenta Fazer um negócio Aqui Pra dar uma Esticada Pra dar uma Esticada Aqui no procedimento Meu tio Me ensinou Rapaziada A fazer Essas Esse tipo De pipa Aqui Quando eu tinha Sei lá Cinco anos De idade Mané O que Que ele fazia Ele pegava Antigamente Tinha o Papel higiênico Mané Papel higiênico Ele vinha com a seda Aí ele pegava O papel higiênico Mané Que não tinha Alternativa Pegava a seda Do papel higiênico Ele vinha Ele vinha Enroladinho Né Ele vinha Enroladinho Assim A gente tirava A seda Do papel higiênico E fazia A pipa Com aquela Sedinha Ali Mané Eu não Aqui Eu não tinha As manhas Mas Leva direitinho Eu tive Fazia Mané Ai Que espetáculo Que tá ficando Merece Merece Ou não merece Aquele Likezão Meu Deus Do céu Rapaz Uma pipa Dessa No céu Meu irmão O que aconteceu Galera Essa pipa Aqui Mas cadê a outra A outra Tá aqui Rapaz Ó Essa pipa Aqui É o que É o É o que Sobrou O papel Que sobrou Dessa Outra Pipa Que maneiro Eu fiz Essa daqui Pera Deixa eu virar A câmera Que isso Que habilidade Pai Ó Essa daqui Sobrou Fiz essa daqui Ó Aí Aí As gemas Ah Mole Que top Aí sim Bateria Tá acabando É claro A luz Falhou na hora Mas é isso Mas é isso aí Rapaziadinha Vamos aos detalhes Essa daqui Eu tava colando De um jeito Quando eu fui ver Eu tava colando De outro Ó De um jeito Quando eu fui ver Tava de outro Pipinha Não ficou feia não Tá Depois ela Dá aquela Esticadinha Quando pegar Um solzinho Agora Essa daqui Ficou diferenciada Ó Ficou direitinha Essa daqui Vou te falar Que tá merecendo Nota 15 Que isso Papai Aí Rapaziada Deixa aquele likezão Aí pra mim Por favor Não custa nada Papai Aí Já pede aí No próximo vídeo Qual a pipa Que vocês querem ver Olha lá Ficou ou não ficou Maneira Rapaziada Eu acho Que merece Nota 15 Agora é com vocês Aí Valeu Tamo junto Rapaziada Vamos que vamos Que é o Nilo Design Na área Papai Pra finalizar Né Papai Pra finalizar Rapaziadinha Se liga O que aconteceu Toma Ah Moleque Que isso Nilo Design Que efeito 3D Foi esse Esqueça tudo Rapaziada Aí Se liga Esse daqui Ficou desse jeitinho E esse daqui Ficou desse jeitão Toma Ô Moleque Tirei onda demais Rapaziada Quem gostou Deixa aquele Like Zaraço Deixa aquele Like Zaraço E bora Que bora Meus compadres Tamo junto Rapaziadinhas É o Nilo Design Compadre O que é o Nilo Tirei É o Nilo É o Nilo